Nossa, vivo com a mão cortada, queimada, não é tristeza. O que você gosta de cozinhar? O que você faz? Ah, faço umas bobagens, assim. Umas carnes. Outro dia eu vi que você estava brava com o preço do inhame. Antes eu comprei inhame e não cozinhava ainda. Você estava insatisfeita com o preço. O rapi foi comprar e ficou happy, o rapi foi fazer compras e escreveu de lá dizendo que estava muito caro, engraçado. Mas o problema é cozinhar. O resto, se bem que dá muito trabalho o caso, eu acho que dessa quarentena a gente vai sair respeitando mais os cientistas e as viaristas e empregadas domésticas. Porque todo mundo viu que o trabalho não é fácil. A gente vai... Todos nós estamos naturalmente tendo um olhar diferente sobre os que cuidam de nós. daquelas pessoas daquelas pessoas que constroem o nosso cotidiano sem que a gente perceba. Tamanha importância elas têm. Isso eu tenho pensado muito nisso também. A gente ter a sensibilidade de observar quem é que está alinhavando aquilo que para nós hoje é possível. Porque de repente o mundo ficou em desordem, aquilo que era possível não é mais e a gente naturalmente tende a reconhecer o papel daqueles que até então ficavam invisíveis. Os anônimos, né? Os invisíveis, os anônimos, ou até mesmo aqueles que você vê o rosto todos os dias, mas você não tem noção do quão aquela pessoa é importante na sua vida. E aí, nessa hora, a recessão nos ensina muito, muito, muito. A gente está aprendendo muito com isso, né? Quer dizer, está sendo... Não está sendo gostoso, está sendo difícil, mas eu acho que tem um aprendizado aí, né? Tem. Eu acho que... Acho que nada pode nos ensinar mais do que um período de restrição, né, Leda? A Europa tornou-se quem é por causa das guerras. E nós, as nossas gerações, ainda não tinham vivido... Nós ainda não tínhamos vivido nada que se assemelhasse às restrições de um período de guerra. que é essa impossibilidade de ir e vir, que são as restrições que perpassam todos os serviços que nós podemos ter. Então, quem já viveu a experiência da guerra, e essas pessoas já estão praticamente acabando no mundo, né? Quem viveu a Segunda Guerra Mundial, quem precisou, de fato, enfrentar as dificuldades da guerra, já não está tão aí mais para contar como é. Então, nós temos que aprender na prática, na marra. Os livros que a gente leu, as histórias que a gente ouviu, nesse momento, contam pouco, porque é aqui na pele que a gente sente tudo isso, né? É verdade. Então, tudo, tudo, fico pensando, as pessoas que têm, sei lá, não adianta nem o dinheiro, né? Porque você não pode decolar, você tem apartamento em Paris, mas você não pode ir. Nada adianta, né? Nesse sentido, igualou também todo mundo, né? É nesse momento que o sofrimento, de alguma forma, nos coloca em algum pé de igualdade. É claro, não sejamos ingênuos. A maneira como nós estamos vivendo a quarentena, ela é bem diferente. Há pessoas que estão vivendo tudo isso com muitas restrições. mas a gente não pode negar que a solidão está em todo lugar. Mesmo quem está numa casa de 30 cômodos, está se sentindo solitário, porque essa impossibilidade de ir e vir acaba gerando dentro de nós um sentimento muito difícil de ser administrado. Hoje, por exemplo, eu me sinto mais a flor da pele. Ontem eu estava mais calmo, eu estava mais tranquilo. Hoje eu já estou mais desenvolvido por sentimentos de insegurança. E assim vai, né? Cada dia é uma luta a ser travada, a ser estabelecida. E a gente não sabe. Até então, não tínhamos tido a oportunidade de demorar tanto nos nossos sentimentos. A gente passava sempre por eles com muita pressa, odiando, procrastinando, dizendo, ah, mãe, eu cuido disso. quantos desconfortos da alma nós tínhamos, que já tinha batido a nossa porta, já tinha pedido uma audiência com a gente. Eu sempre gosto de pensar isso, sabe, Oleda? Eu preciso me conceder audiências diárias, porque eu tenho algumas dimensões do Fábio que precisa fazer reclamações com o que administra atualmente. Eu tenho algumas instâncias do Fábio que, se não são ouvidas, esse Fábio, que está aqui agora administrando tudo, pode comprometer essas outras dimensões do meu eu que são importantes de serem ouvidas. É interessante, porque o processo terapêutico é, na verdade, um momento em que nós damos vozes às instâncias do eu. Então, o eu menino traumatizado que ainda existe em mim, que ainda tem muita dificuldade de lidar com os traumas que lhe aconteceram, de vez em quando esse menino grita em mim de forma agressiva, egoísta. Eu preciso pôr esse menino na terapia e colocá-lo para ser ouvido. Só que agora, minha amiga, sou eu e eu. Agora não tem jeito. Sou eu e eu e os meus inhames. Mas é interessante. Até a maneira como a gente pensava sobre a gente mesmo muda um pouco, né? sobre os amigos, a gente presta mais atenção em tudo, sobre quem está mais próximo, quem não está. Você está levando bem ou você, às vezes, fica angustiado? Não, às vezes. Eu tenho meus momentos difíceis. Como eu estava dizendo, hoje está mais difícil. Mas eu não posso reclamar. Eu tenho estado bem. Tenho aproveitado bem o tempo. Isso está me ajudando muito. Tenho lido, tenho estudado. Agora, emocionalmente, às vezes, você fica mais carente, mais débil, mais debilitado. E você acaba alimentando alguns sentimentos deletérios que não são bons. Enfim, eu acho que é o dilema. É o ciclo. É o ciclo que todos nós estamos passando. É verdade. Ninguém está imune a essa necessidade desse encontro pessoal, que é naturalmente difícil. ô Leda, já não é fácil você viver diante de você quando você tem uma vida agitada. Imagina a parada. Quando você, inevitavelmente, é convidado a pensar na sua inutilidade. Porque todos nós, de alguma forma, todos nós, de alguma forma, fomos reduzidos a um contexto meio inútil. Para que a gente serve nessa hora? você não serve, você não pode nem ir pegar a sua neta no colo. Que está aí em algum quarteirão de distância, não sei. Nós temos uma sensação de inutilidade horrível. Eu não posso ajudar ninguém do ponto de vista prático aqui, a não ser fazendo o depósito para alguém que está com uma dificuldade financeira, ajudando numa campanha. mas eu fisicamente, eu estou dentro de uma redoma de limites. E isso acaba gerando um desconforto emocional muito grande em nós, uma solidão muito grande, uma carência, poderíamos dizer assim. Eu acho que todos nós estamos necessitados de um abraço, de um carinho, de uma mão na cabeça, todos nós, sem exceção. A não ser aqueles que estão tendo isso dentro de casa com mais facilidade. Mas você, por exemplo, que está sozinha, há quantos dias? 31. Eu não vou me admirar se você começar a fazer uma declaração de amor à sua samambaia daqui a pouco. Nem eu. Ou você conversar com o bule de café. Mas eu converso com as plantas, pode ficar tranquilo. Já é menos mal. Mas ainda não me responderam. Não, mas o problema é se responder. Até aqui está tudo bem. Mas ainda não responderam. Mas é muito doido. É muito doido. porque a maneira como a gente acorda às vezes é meio angustiante. Para mim, de manhã, na hora que eu acordo, o sentimento às vezes é meio nossa, de novo, tudo igual, sabe? Eu não estou saindo de nenhum. Também não. Eu não vou ao portão. Eu não passo da porta do meu apartamento. Vou no máximo no hall pegar alguma coisa que o porteiro ou o faxineiro, alguém, deixou ali e me avisou, claro. Aí eu vou lá pegar. Mas é o máximo. Você troca de roupa para ir buscar o objeto? Não, mas sabe que... Se eu ficar meio de pijama, eu nem durmo de pijama, mas eu gosto de umas camisetonas. Se eu ficar assim, eu fico pior. Então eu tenho que levantar, tomar banho, me arrumar. Como se você fosse sair. Isso vai acontecer, entendeu? Entendi. Isso vai acontecer. O bom de fazer live é que a gente troca de roupa. É verdade. Eu observei que eu só estou trocando de roupa, claro, vestindo uma roupa um pouco mais decente para fazer alguma live. Se não... Olha o Guion mandando um abraço para a gente aí, o Duda, o Mion. Duda. O Duda, o Duda, o Duda, o Duda, o Duda também. Olha só, hoje eu vi que você vai fazer uma live com o Evaristo. Isso, nós vamos fazer acho que dia 25 de abril. Nossa, isso vai estourar a internet, né? É, vai ser o nosso primeiro encontro. É, vocês nunca se viram? Nunca, nunca nos encontramos. Vai ser engraçado. Olha, o Duda está dizendo que não trocou de roupa hoje ainda. Espero que pelo menos a cueca tenha trocado, Duda. Acho que vai marcar uma live. É melhor, Duda, marca uma live. Mas o Duda faz muita coisa, ele faz muita live, faz um montão de mim mesmo, ele ficava gravando. Eu acompanho eles na live, acompanho ele. Estão animados, né? Eles gostam disso, num certo Big Brother, porque eu não gostei muito, entendeu? Eu nunca tinha feito live. Também não, também nunca tinha feito. Mas eu descobri que há um efeito terapêutico nessa conversa que a gente estabelece, porque o outro se inclui. A conversa quando ela é boa, quando nós saímos do senso comum, quando a gente deixa de falar daquilo que está nos angustiando, porque, geralmente, quando a gente fica neste meio, os nossos meios ficam muito viciados, há muito tempo convivendo com as mesmas pessoas, então é natural que os nossos assuntos virem uma mesmice. Então, a live, ela quebra um pouquinho isso na vida de quem está em casa. É verdade. Eu, particularmente, tenho gostado de assistir. Algumas pessoas que eu gosto de ouvir, falam, nossa, que bom. Eu fico ali quietinho no meu canto, ouvindo aquela conversa. Muita coisa me serve naquele momento. O que não serve, eu fico apenas para me distrair. Eu acho que a gente descobriu que a live é uma forma muito interessante de nós fazermos companhia às muitas pessoas que são solitárias hoje. Porque é muita gente solitária, Leda, mesmo quando a vida volta ao normal. É muita gente que não tem um convite para sair, é muita gente que por causa da idade, por causa de uma limitação física ou até mesmo uma limitação financeira, não tem muito como ocupar o tempo. E é tão interessante, eu, particularmente, adoro uma boa conversa. Eu também. Eu só saio de casa, e você sabe disso, eu tenho prazer enorme em lhe encontrar sempre, muito embora a gente se encontre. Porque a nossa conversa é sempre muito boa. Eu digo que você é uma biblioteca, né, de conhecimento, de visão. Verdade. Eu acredito. Eu te vejo assim. Vai aparecer a rasgação de seda, mas ouvir você é muito bom. Não, mas eu lhe disse primeiro. Então, estava lendo o que eu falei. Então, eu sempre digo o seguinte, Leda, eu só saio de casa, se a comida for muito boa e se a prosa for melhor ainda. Esse negócio vem e vamos sair pra comer alguma coisa. Olha, se a conversa não for boa, pode ser o melhor cardápio do mundo que eu não me disponho. Pra mim, o que me alimenta é uma conversa. Eu posso estar comendo pão na chapa com café com leite. Se a companhia é boa, se aquela conversa me agrega e eu passo ali horas. Então, eu fico pensando que, às vezes, as nossas ambiências emocionais, elas não são muito ricas. Elas não são muito ricas. Dificilmente você tem alguém com quem você possa dividir uma leitura que você está fazendo. Você vai falar, nossa, eu estou lendo uma obra filosófica ou um texto tão rebuscado. A pessoa, nossa, que top. Acabou a conversa. E eu sei, e eu sei que, por exemplo, no meu, no meu meio aqui, com as pessoas que me seguem, eu sei que essas pessoas são afeitas à profundidade. Eu sei que elas gostam de uma conversa mais abrangente, de uma conversa que tenha a capacidade de nos elevar o espírito. E, às vezes, nós não temos isso no nosso dia a dia. As nossas ambiências emocionais, às vezes, são muito pobres. as pessoas se encontram para falar de banalidades, de futilidades, da vida dos outros. E isso é cansativo. Chega um momento que isso cansa. Eu fico imaginando uma pessoa que se alimenta somente disso. Como deve ser difícil. Porque, ainda agora, eu estava, eu estou finalizando o último volume de Busca do Tempo Perdido, do Proust. e ele está justamente nessa obra, é o momento em que ele fica passando toda a possibilidade de escrever um livro. Por que um escritor se dispõe a escrever uma obra? E ele estava falando justamente disso. Porque a literatura, o conhecimento, é uma experiência que retira o nosso espírito do fastio. É uma arte que tem o poder de iluminar a nossa alma e de nos fazer envelhecer com qualidade. Quem tem o hábito da leitura, quem tem o hábito do conhecimento, envelhece melhor. Porque retira o fastio da alma. E, às vezes, nós passamos uma vida inteira criando fastios para a alma. Com relacionamentos muito fúteis, com relacionamentos muito superficiais. E, de repente, meu Deus do céu, de repente, a gente não sabe como administrar os últimos anos da vida, a gente não sabe ter uma boa conversa. Por quê? Porque nós somos fúteis a vida inteira. Então, faltou experiência, faltou conhecimento para depois a gente se oferecer essa salvação. Porque o tempo todo eu preciso me salvar do absurdo que é a vida. O tempo todo. E eu não posso esperar de braços cruzados, porque este absurdo não será salvo com futilidades. Eu tenho que buscar. Eu tenho que buscar aquilo que nobrece a minha alma. E a literatura ajuda muito. Nossa! A sua imaginação, a sua viagem, você viaja, você pensa em coisas que você não tinha pensado antes, porque é outro olhar. a pessoa tem um outro olhar para você sobre o mundo. E você vai viajar mesmo no pensamento dela, na ideia, na proposta. Eu leio todo dia. Há muitos e muitos anos. Não sei viver sem isso. Faz muito bem. É, porque na verdade a leitura, o conhecimento é um exercício espiritual. Às vezes nós temos uma visão muito restrita de espiritualidade. Quando nós falamos de espiritualidade, a primeira associação que nós fazemos é com a religião. É claro, a religião é o lugar da espiritualidade por excelência. Todo rito religioso deveria naturalmente espiritualizar as pessoas. Eu sei que nem sempre isso acontece. Às vezes a gente sai de lá mais cansado do que chegou. Mas a missão do simbólico da religiosidade seria espiritualizar. nós falamos com a beleza. A beleza é fonte de espiritualidade. Só que a gente não pode esquecer que tudo aquilo que faz parte do enriquecimento humano do ponto de vista intelectual, do ponto de vista emocional, comportamental, é espiritualidade. porque são realidades que eu estou absorvendo e que estão soprando o espírito em mim. Então, quando nós falamos de espiritualidade, nós estamos nos referindo a todo um processo humano que faz com que nós estejamos mais próximos daquilo que é mais elevado das coisas espirituais, daquilo que pode nos tornar mais nobres, daquilo que pode nos tornar homens e mulheres mais éticos, mais verdadeiros, mais caridosos, mais solidários. Agora, o contrário também acontece, né? Tudo aquilo que é o discurso que o Paulo faz, São Paulo, tem um discurso muito interessante quando ele faz uma análise entre as coisas da carne e as coisas do espírito. Eu sei que, às vezes, essa secção não nos ajuda muito, porque a gente acaba entrando dentro de um discurso maniqueísta, de bem e de mal, que nem sempre nos ajuda a esclarecer o que nós queremos compreender e dizer. Mas, do ponto de vista pedagógico, a divisão nos ajuda você a entender aquilo que te joga para baixo e aquilo que te joga para cima. As coisas que nos elevam, as coisas que nos rebaixam. Os sentimentos que nos elevam, os sentimentos que nos rebaixam. Os pensamentos que nos elevam, as conversas e tudo aquilo que faz com que nós tenhamos que a gente seja jogado no fosso das nossas misérias. E é tudo que a gente não precisa, não é? Seja jogado no fosso das nossas misérias. Não, não precisamos. Não precisamos e não merecemos. Mas temos que trabalhar para isso também, não é? Temos. Na verdade, ninguém está imune, não é? O tempo todo nós estamos aí recebendo um cardápio. o que eu quero viver hoje? O cardápio está na mão. O que eu quero ler hoje? O que eu quero assistir? O que eu quero ouvir? É igual quando nós convivemos muito, você passa o dia todo num ambiente de trabalho e você vai escutar mil coisas, coisas boas e coisas ruins. A gente só leva para casa aquilo que você escolheu no cardápio. Olha, isso aqui eu quero que seja meu. Isso aqui eu não quero nem lembrar mais. Eu não quero nem mais ter contato com esse pensamento, com esse sentimento, com essas palavras, porque não me edificam. Essa liberdade de nós podermos dizer o que é seu, que neste momento está sendo dividido comigo, eu quero ou não. Você sabe que eu vivi um processo assim muito com a minha mãe ao longo da minha vida. Eu e minha mãe somos muito simbióticos. É muito difícil separar o sentimento da minha mãe do meu. Quando eu estou com ela, eu percebo isso. E ao longo da minha vida, Leda, existiam alguns detalhes da personalidade da minha mãe que eu estava assumindo como meus. E eu precisei fazer essa distinção. Mãe, isso aqui não é meu, é da senhora. Então, na nossa convivência, às vezes, nós não fazemos essa triagem. Nós vamos assumindo medos dos outros, pessimismo dos outros, sentimentos de rancores, de mágoas, que são dos outros e que acabam nos contagiando. Porque ele vem contar aquela história e conta com tanta raiva, conta com tanto ódio que a gente acaba sendo mergulhado naquele mesmo ódio, naquela raiva. É como se contaminasse a gente. Ah, mas eu não tenho dúvida de que é uma contaminação. A palavra contamina. Eu tenho uma personagem no meu livro... Para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal. Eu tenho uma personagem no livro Mulheres de Aça e de Flores, que é um livro de literatura, de crônicas, contos, em que a mulher adoece a partir das palavras. Chama a virgem e a origem das enfermidades. Então, uma palavra que ela não gosta já provoca um mal no corpo. E é assim mesmo. Muitas vezes, as nossas doenças estão intimamente ligadas às coisas ruins que nós ouvimos ao longo da vida e do dia. Você pode observar como que uma palavra dura, difícil, mentirosa, machuca o corpo. É uma descarga de coisa ruim na hora que você escuta aquilo. Se você fica sabendo que uma pessoa falou de você de forma injusta, se você foi caluniada, aquilo dói no corpo, Leda. Dói na carne da gente. E a gente vive um tempo de muitas ofensas. As redes sociais também trouxeram isso. Ao mesmo tempo que trouxeram uma proximidade, várias outras descobertas e tal, trouxe isso. Às vezes, eu leio, de vez em quando, eu leio a meu respeito coisas que me machucam mesmo. É verdade o que você está dizendo. Porque a palavra, ela tem o poder de nos ferir. e nós nem sempre temos uma habilidade com a palavra. Você pode observar, no momento da raiva, nós dizemos o que a gente não acredita. Tudo porque a gente não teve a humildade de dizer. Nesse momento, eu não deveria dizer nada. Eu vou esperar passar a raiva. Pode ser que depois eu até diga algumas coisas pesadas, mas não com raiva. Pode ser que depois o que eu vá dizer seja tão pesado quanto o que eu estou querendo dizer agora. mas não com o formato da raiva. Porque o formato da raiva acaba retirando a autoridade daquilo que você quer dizer. A pessoa que vai ouvir, ela não vai interpretar aquilo como algo positivo. Porque a raiva, ela acaba colocando um ferimento a mais na palavra. Às vezes, dentro de casa, nós temos muita dificuldade nos nossos relacionamentos, em família, por isso. Porque nós costumamos dizer as coisas com raiva. nós esperamos a raiva para poder dizer. Não deveria ser assim. É verdade. Nós esperamos a raiva para poder dizer. Tem toda razão. Acontece muita, quase sempre isso. Seria muito mais... Espontaneamente, sem a raiva, né? Seria mais interessante se a gente tivesse uma rotina com a palavra. Igual ontem eu estava dizendo, uma amiga minha está com muita dificuldade na convivência com o marido nesse tempo de Covid-19. Aliás, acho que 90% está tendo dificuldade. Tem muita gente assim. Por quê? Ele está, aquele tipo, obcecado pela informação. E toda hora ele traz para ela as informações. Só que ela está num momento em que ela gostaria de estar um pouco mais neutra. Ela não queria ficar sabendo tanta coisa a mais. Já chega o que ela sabe. e eu falei para ela, sem enfrentamento não há solução. Você precisa formalizar a conversa. Diga para ele assim, falando de tal, eu estou fazendo a opção para eu tentar sobreviver melhor a este tempo em não saber tanto quanto você quer saber. Então, você tem o direito de continuar sabendo, mas, por favor, não venha falar comigo. Eu estou pontuando com você. Eu preciso que você respeite a minha decisão. Leda, sem enfrentamentos a gente não encaminha soluções. Sem os enfrentamentos a gente não pontua como é que a gente quer ser, como é que a gente quer ser tratado. E é um direito de todos nós. Não é porque você está casado há 30, 40 anos que seu marido tem o direito de lhe tratar do jeito que ele quer. Não é assim que funciona. Não é porque você é mãe do Duda há tantos anos que você tem o direito de continuar tratando de um jeito que talvez não esteja dando certo mais. E quem vai pontuar isso com você de maneira carinhosa é ele. Mãe, olha para mim. Vamos ter uma conversa séria aqui. Eu quero muito que a senhora continue sendo a minha mãe, mas eu gostaria que a senhora observasse isso, isso e isso. Foi o que eu fiz com a minha mãe em um determinado momento. Eu precisei fazer... Ele faz isso, ele se coloca muito bem. Eu acho que até melhor que eu. Mas o Duda é um menino de enfrentamentos. O Duda é um menino que gosta de problematizar. É da personalidade dele. Ele não é um cara superficial, ele não é um menino que está absorvendo a vida sem percebê-la. Não, ele tem um tom meio jornalístico nas abordagens dele. Mas por quê? Como assim? Então, isso é típico de quem vive em enfrentamentos. E é fácil de conviver com gente assim, Lida. Porque quem pontua vai, de alguma forma, dizer qual é o norte. E da mesma forma como o outro também vai se posicionar. Ótimo, eu preciso disso também. Então, hoje, eu acredito que seja um bom exercício para todos nós dentro de casa, para a convivência ficar melhor. Vamos delimitar um pouco o que que a gente quer e o que a gente não quer nessa hora. Porque senão nós vamos criar infernos uns para os outros só porque faltou uma conversa. E pior que agora não dá nem para brigar porque você não tem para onde ir. Eu estava pensando nisso aqui. Eu vou me trancar no banheiro. O banheiro é um só para todo mundo. Saia daí que tem uma pessoa com diarreia. Você não pode nem viver a sua lágrima porque o outro está com urgências intestinais e precisa entrar. Nesse ponto a solidão é boa porque eu fiz isso comigo. Eu me toquei de notícia. Chegou uma hora que eu estava ficando tão deprimida que eu já estava imaginando a minha morte. Sabe assim? Porque eu falei eu não aguento mais ser chamada de idosa. Toda hora alguém na televisão fala os idosos ficam em casa. No telefone tem uma defesa civil que manda mensagem de uma e uma hora fica em casa não abraça ninguém e passa não sei o que. E eu estava ficando maluca com isso. Eu falei peraí mas eu sou dona do controle remoto. Por que eu não paro isso? Por que eu não vou assistir outra coisa? Vamos ver uma coisa que vai me tirar desse contexto. A reforma de apartamento adoro. Aqueles programas americanos que fazem obra em oito dias. Também adoro. Adoro aquilo. Fica tudo lindo. Falei só vou assistir coisa bonita hoje. Aí foi me organizando. Claro que eu preciso da notícia. Eu sou jornalista adoro notícia. Quando o Duda era pequeno ele dizia que eu vivia procurando a desgraça porque eu vivia vendo notícia e comentando as notícias em casa. Então agora mesmo eu não vou ficar o dia inteiro falando sozinha. De vez em quando eu falo reclamo de um jornalista alto em Bolsonaro. aqui. Dane-se. Conversa com as plantas. Faço coisas. Mas eu comecei a desligar. Acortava. Falei chega. Não quero mais ouvir isso. Por hoje está bom. Não quero mais saber tanto. Você já sabe que é grupo de risco. Você já sabe que é grupo de risco. Você já sabe que não pode brincar com o vírus. Você já sabe que não pode sair de casa. Já vai. Vai saber o que mais? já está tendo que comer a sua própria comida no meu caso. O que é horrível. O que é uma coisa tão desastrosa quanto pegar o vírus. Não, e ficar ouvindo... Quando é que você imaginar que você ia discutir o preso do Inhame? Nunca. E depois eu não sabia que eu era idosa. E as minhas amigas também admitem que não sabiam. A gente tomou um susto com isso. Porque você vai envelhecendo todo dia, né? Todo dia um pouquinho. Então você percebe quando você encontra uma amiga sua de colégio, sobretudo os homens, um colega de infância, aí você olha e fala meu Deus, como ele está velho, né? Mas você não se dá conta de você, porque você está indo ali todo dia e tal. Então, de repente, a gente foi massacrado. A minha geração foi massacrada por essa coisa da idosa, né? O idoso. Aí não pode ficar... E mesmo quem mente de idade. Teve que... Amigos meus que mentem em idade descaradamente que foram obrigados a ficar em casa, não poderam... Não tem como negar. Muito bom. Então, até isso tem como... Porque a plástica do pescoço, embora que nos deixe... Embora deixe mais liso, mais inteiro, não diminui o risco. Não diminui o risco. Muita gente constatou isso. Você não faz ideia. O número de mulheres que constatou isso. É muito estranho. Essa coisa do direito de ir e vir é muito forte, né? A gente nunca imaginava. Eu nunca imaginava isso. Se falasse isso para nós... Se falasse isso para nós há um mês e meio que nós sentimos falta de sair de casa para trabalhar, isso não. Eu não acreditaria. Eu não acreditaria. Porque eu não sou muito de sair de casa atualmente. Atualmente. Já fui muito. Já fui de todo tempo na rua. Mas há um tempo, há mais de um ano, eu tenho ficado muito em casa. Tenho trabalhado em casa. mas eu não sabia que a proibição de sair seria tão forte e bateria com tanta força. Tem um poder muito grande mesmo. Você não poder escolher nada seu, né? Os seus legumes, as suas frutas. Você não pode ir. Você tem que pedir por uma foto, por um aplicativo, aí você fala com as pessoas por aplicativo, você encomenda, compra pelo aplicativo, a sua própria alimentação, que é uma coisa que você... Porque a vida inteira eu comprei para mim, entendeu? Não é? Essa fruta, esse caqui está bonito, ou então... Porque é tempo do caqui, mas ele pode estar horroroso. Eu comprei um outro dia que era péssimo. Não é? Nem estava doido. Nem era gostoso. Porque você compra sem poder participar da coisa. É, porque a experiência de sair de casa, ela complementa tanta coisa dentro de nós, né? Eu acho que é tão simbólico você sair, você ir comprar o que você gosta. Isso tem uma repercussão na alma da gente. E, de repente, nós ficamos privados de alguns ritos que são muito simples, muito ordinários, e que somente agora, na restrição deles, a gente descobre, meu Deus, como isso é fundamental na nossa vida. Como eu não tinha a percepção de como é bom e a padaria. É verdade. Como eu não tinha a percepção de coisas simples. Eu acho que nós vamos festejar tanto as pequenas coisas depois que tudo isso passar. É verdade. Nós vamos ter tanta satisfação de comprar legumes. A gente vai mudar muito. Onde você vai agora? Você vai ligar para uma amiga e dizer onde você está? Eu estou indo comprar um pouco de couve, estou precisando de cebola. aí deixa eu ir com você. É verdade. A gente vai valorizar coisas que a gente passou batido, não valorizava mais. E não via, não prestava atenção. A gente estava muito desatento também. Muito. Muito desatento. Para com as pessoas e para com as coisas. Engraçado. Eu acho que vai ser a CDC, não vai? Antes do corona e depois do corona. Ah, não tenho dúvida. Nunca mais seremos os mesmos. Nunca mais. Nunca mais seremos os mesmos. Eu acho que é um período de ressignificação. Eu acho que até esse período de ressignificação que o confinamento está nos trazendo, ele coincide com um movimento que eu tenho percebido nos últimos anos do mundo, que é um movimento que tem levado essa geração, sobretudo a mais jovem, a modificar muitas coisas nas suas atitudes, nas suas escolhas, nas suas perspectivas. Eu fico abismado de ver, Leda, como essa geração mais jovem já é muito diferente de nós. É uma geração que não quer ter casa, não quer ter casa grande, porque quer ser livre para mudar de ideia. Pode observar. Enquanto os nossos pais, não porque eu nasci pobre, mas os pais dos meus amigos fizeram questão de ter casas enormes, porque era uma demonstração de poder, sobretudo na cidade pequena, o simbólico de uma casa grande, bem localizada, com aquele jardim enorme e todo mundo imaginando o que existia lá dentro. Alguém falava nossa, tem uma piscina linda ali, é mesmo? Como será que é essa piscina? Então, isso provocava no imaginário coletivo uma coisa, o poder das pessoas. Você pode observar que hoje os filhos já não estão querendo herdar essas casas, porque já associam essas casas a um trabalho que eles não querem ter. A casa fixada num determinado lugar significa para eles falta de liberdade de poder mudar de ideia, de não quererem estar mais ali. Mãe, para que eu vou querer essa casa se amanhã eu posso decidir que eu não quero mais morar nessa cidade? se eu quero ir viver uma vida estudando num outro lugar, o que eu vou fazer com essa casa? E aí, minha amiga, eu percebo que essa geração, inclusive, outro dia estava até, por causa da minha curiosidade, eu andei pesquisando, o mercado imobiliário em São Paulo, ele está muito modificado, porque estão construindo agora apartamentos pequenininhos. Então, micros. não há mais tanto público para as casas grandes e também os apartamentos grandes. Eles estão construindo apartamentos práticos para pessoas que querem, às vezes, morar sozinhas, sem ter muita despesa, não querem ter um carro na garagem, porque carro também é sinônimo de despesa. E de trabalho. de trabalho que eles não querem ter, eles preferem pegar um aplicativo, pegar um táxi, pegar um metrô, os mais leves, os mais dispostos, um transporte alternativo como a bicicleta ou patinete. Essa é essa geração nova, que eu acredito ser um resultado de um processo evolutivo que está nos levando a compreender de que este ter em excesso, este ter para os outros verem que nós temos, não faz sentido na cabeça deles. Eles percebem que nós ficamos infelizes com tudo isso. E chega um momento, como dizia a nossa querida Nélida Pinhon, que há um conflito terrível. Há pessoas que sofrem em pensar, depois que eu morrer, como ficarão as pessoas? Mas muitas pessoas sofrem, não por isso, é com quem ficarão as coisas. Quem saberá dar valor àquilo que, para mim, teve tanto valor? Quem gostaria de herdar o significado que essas paredes têm para mim? A gente olha para os nossos filhos, meu amigo, eles só pensam em vender aquilo logo para poder capitalizar, para fazer uma viagem. E quanta coisa que a gente tem que eles também acham um exagero. Mas você sabe que você falou das casas no interior, eu me lembrei do tempo que eu era entregadora do armazém do meu pai, eu tinha, sei lá, 10 anos, e eu entregava as compras, as que eram perto, as mais longe ele entregava, de bicicleta, mas eu entregava perto. Mas essa eu não sei andar de bicicleta até hoje. Mas, enfim, eu tinha uma casa que era isso, as casas mais chiques, e eu ficava imaginando o que tinha dentro. Não é? Eu estava baseando isso, uma casa enorme, num terreno enorme, estou vendo agora, falando com você e vendo na minha memória isso. Isso era um simbólico. O trabalho que dá isso, uma casa giganteja, a quantidade de gente que você tem, se você quiser realmente manter, você vai ter que ter trabalhando ali, e você administrando aquilo, e pagando aquilo, também tem isso, tudo é custo, e hoje em dia tudo é muito caro. quando os arquitetos vêm com seus projetos lindos, e eu gosto de arquiteto, não estou falando mal de ninguém, o arquiteto, ele tem uma capacidade enorme de entrar dentro do nosso processo de inferioridade. Maravilhoso. Ele identifica que você teve uma infância sofrida, que você foi muito pobre, e aí ele vem com um projeto de casa lindo. E você nem precisa daquilo tudo, mas atende ao menino pobre que você foi. E como eu estava lhe dizendo, às vezes quem toma a decisão não é o Fábio de hoje, é o Fábio que não teve nada na vida. Aí ele fica tão entusiasmado com aquele projeto, mesmo sabendo que ele não precisa daquele tanto de metro quadrado. Aquele tanto de sala de estar onde ninguém nunca está. Ninguém nunca está. Aquele tanto hall, aquele tanto de lavabo, aquele tanto de quarta, aquele tanto de coisa. E aí, na verdade... Aquele tanto de banheiro que ninguém frequenta. É um banheiro que ninguém frequenta e nem pode, que a gente fica até irritado. Se alguém fizer um cocô no lavabo da gente, a gente quase tem uma crise nervosa. Aí, o que acontece? O que acontece? Nós vamos, construímos uma casa de acordo com o menino carente que fomos, porque foi o menino carente que decidiu pelo projeto, não foi o adulto consciente hoje. Quando aquela casa fica pronta, a gente tem uma depressão pós-parto, que a gente quase morre do coração. Quando a gente vê as despesas que aquela casa vai dar, aquele tanto de vidro que eles põem na casa da gente, que para você continuar vivendo dentro, para você morrer esturricado com tanto sol, você precisa gastar o mesmo tanto com persiânia, quase que o mesmo tanto que você gastou na estrutura da construção, você gasta com persiano, porque senão você morre esturricado lá dentro porque o sol pega em todo lado. Você fica numa casa completamente devastada, aí você fala assim, meu pai de misericórdia, o que eu fiz comigo? Aí, às vezes, a gente se sente a um cachorro que foi amarrado a um lugar que você precisa vigiar. Você perde a sua liberdade. O Leda, é impressionante como essa sabedoria evangélica, aí eu estou falando e para limpar os vidros? É, ninguém dá conta. É outra despesa. A sabedoria evangélica e não só no cristianismo, mas o budismo também tem uma proposta de desprendimento que é linda. O hinduísmo também fala disso. O judaísmo, a Kabbala na sua compreensão do ser humano enquanto um ser de mistério que está aqui para experimentar o tempo, a verdade do tempo, a riqueza de cada instante, é impressionante como a disciplina do desprendimento vai fazendo sentido na vida de quem evolui espiritualmente. Porque você começa a estabelecer com as coisas uma nova relação. E é por isso que eu digo que os nossos filhos Adriana Monteiro acabou de escrever ali, padre, eu percebo isso nos meus filhos mesmo. Estão muito mais desprendidos. Os nossos filhos estão mais desprendidos porque eles estão mais evoluídos espiritualmente. Eles estão percebendo que as coisas são coisas que o que faz a gente de fato ser feliz é o que nós derramamos de significado sobre as coisas. É a satisfação, Leda, que você tem de entrar no seu apartamento, de perceber que essas paredes têm significado para você, que aí você recebe os seus amigos, que aí você descansa, que aí você tem o fundamental para você viver. Isso não é luxo, nós não estamos falando de luxo, nós estamos falando de uma beleza que não é somente a estética, é de uma beleza de significado. Porque quando eu entro... Muito mais profundo, muito mais profundo, muito mais profundo. E é por isso que eu digo que eu vejo essas gerações mais novas menos dispostas às nossas hipocrisias. Nós ficamos muito condescendentes com nossas hipocrisias. A gente foi hipócrita com muita facilidade, com muita disposição, a gente mentiu para nós mesmos durante muito tempo. Quantas vezes você trabalhou para pagar suas vaidades, você não precisava, mas você trabalhava feito um camelo porque você precisava pagar a fatura da sua vaidade. Aí, de repente, você descobre mas o que que me faz feliz? Se eu estou identificando que não é esse todo que me faz feliz. Aí você identifica que há uma mística do despojamento que ela faz muito sentido. Que é quando você descobre que eu admiro muito nesse aspecto, eu não posso falar que eu estou falando bem dele, senão ele vai ficar muito vaidoso, a decisão que o próprio Evaristo Costa tomou em determinado momento da vida dele. Estando lá no mesmo lugar que você esteve durante boa parte da sua vida. E eu falei, gente, será que eu quero continuar tendo esse compromisso de todos os dias estar ali, ao vivo, num programa de televisão, num formato, porque o jornalista no Brasil, o jornalista de notícias, ele tem um formato muito... Muito rígido, né? Muito rígido. Você não pode um monte de coisa. Cara, e de repente você fazer a experiência de jogar isso no seu clima de reflexão e pensar, será que eu quero isso? Será que eu não estou sendo cruel comigo? Eu achei muito bonito porque o Evaristo abrir mão de um cargo tão cobiçado como ele abriu, expressa que ele, de fato, estava maduro para cair. É. É o fruto pronto para ser colhido. Ele pode fazer. Ele preparou-se para isso. É. Justamente. Mas cá entre nós, é claro que a pessoa escolhe viver com menos. É claro que a pessoa abre mão de um estilo de vida para poder viver melhor. Eu tenho um monte de gente que está abrindo mão de seus excessos de trabalhos. Vai ganhar metade do que ganhava, mas vai viver melhor. Eu acho que se a gente perguntar aos nossos filhos, eu acho que se perguntarmos aos nossos filhos, eles vão dizer para nós assim, mãe, eu prefiro não ser tão rico quanto você foi e viver melhor que você. O meu não vai dizer isso porque eu não sou ainda rica, mas eu ganhei uma liberdade incrível nesse meu novo formato. Mas você sabe... A liberdade de falar coisas, de escolher pessoas para conversar, entendeu? Eu ganhei essa liberdade. Eu acho que fui ganhando aos poucos. Ganhei quando saí da TV Globo, ganhei quando saí do Sem Censura, sem saber que estava ganhando. Eu acho que nem sabia. Na hora era só perda. Na hora era só perda. Mas agora eu sinto que foi um ganho extraordinário. precisou passar um tempo, né? Precisei fazer ceias. O ano passado, quando eu decidi que eu iria parar com a música, eu não tinha ideia de que nós iríamos viver isso. Não tinha ideia. Eu decidi isso em agosto do ano passado, cumpri minha agenda até dezembro e fiz o meu último show em Belo Horizonte sem data para voltar. Sem nenhuma ansiedade. Tem uma música que você vai lançar amanhã? Vou. Amanhã eu tenho um lançamento. É só uma gravação? Na verdade, eu parei o trabalho com a viagem. E como esse EP eu já tinha... Esse EP eu já tinha começado há mais tempo, era uma questão de honra terminá-lo. Não tinha como largar. As músicas eram muito boas. Já tinha uma música gravada com a participação da Ivete. já tinha essa música que as meninas iriam cantar comigo, a Simônia Simária. Já tinha uma com Luan Santana. Três músicas minhas, composições minhas. Então, eu tinha um compromisso comigo e com o produtor que estava tratando do projeto. O compromisso de terminar aquela história. Só vai fechar esse ciclo. Mas o que eu acho interessante? É claro que quando eu olho... Eu tenho um custo fixo alto, muito alto, porque eu tenho um centro de espiritualidade em Campos de Jordão. Eu tenho uma estrutura que eu preciso cuidar. Muita gente que trabalha comigo. Eu tenho a minha mãe que é uma pessoa que exige muito cuidado e eu cuido dela. Leda, será a minha eterna satisfação. Mas você sabe que a Junta tudo isso? Tudo isso fica fica um custo alto para você todo mês, né? E a música era para mim uma fonte de renda que me dava uma tranquilidade, que empregava toda a minha banda. Mas eu fico pensando, na hora, se eu fosse fazer contas, é claro que eu não pararia. Claro que eu não pararia. É claro que eu continuaria, porque eu sabia que o meu trabalho com a música, além de me dar o meu sustento, ele era sustento para muitas outras pessoas. Mas, Leda, chega uma hora em que você não pode fazer conta. Porque a matemática é outra, não é de números. Você precisava dar esse tempo, né? Precisava. Você estava ficando muito cansado. Eu vivia cansado. Você dizia isso. Estou muito cansado. Toda vez que eu falava no telefone, você dizia Estou muito cansado. Era uma frase recorrente. Leda, quantas vezes nós quisemos gravar a entrevista para o seu programa? Eu não tinha tempo. É. Quantas vezes? Então, chega um momento em que nós não vamos falar de números. Nós não estamos falando mais dessa contabilidade. E eu tenho muito respeito, por exemplo, por quem precisa trabalhar. Por quem não pode se dar o direito de parar ainda. Mas chega um momento da nossa vida em que nós teremos de escolher como nós gastamos o tempo que temos livre. É isso que eu acho que é fundamental. E faz parte do nosso processo de sabedoria. A gente descobrir como é que nós queremos fazer o encaminhamento do tempo que temos. Então, isso é fundamental. É uma grande lição, Elcio. Tem que fazer esse dever de casa aí. Você sabe que o nosso tempo está acabando aqui, né? Porque só pode fazer live de uma hora. Dá para você ficar conversando umas cinco horas e meia? Vamos marcar outra. Vamos marcar outra. E você está em casa, não é? No interior de São Paulo. Estou em casa. Estou em casa, no interior de São Paulo. Porque você pode ter uma rotina mais livre. Tem. Aqui em casa, graças a Deus, eu me preparei para estar aqui. Então, tem sido muito bom. Eu sabia... É como eu estou dizendo. como eu me preparei o ano passado, eu não tinha ideia de que o mundo ia se transformar nisso, eu me preparei praticamente para ficar por conta dos retiros em Campos de Jordão, que nós não estamos podendo fazer, e terminar com os três, quatro livros que eu tenho, que estão assim, no finalzinho e eu não acabo nunca. Então, eu estou trabalhando, me preparei para isso, estou fazendo essa transição. a Ana está perguntando se eu estou feliz com as minhas escolhas. Estou sim. Estou muito satisfeito, estou em paz e tem sido um tempo muito precioso para mim. E a fisionomia está outra. Muito obrigado. Muito creme. Cheio de te ver. Até parece. Que creme resolve mesmo. Essa plástica é natural. Daí, Luísa Medina. A gente podia ter arrumado um patrocínio para a nossa live, para nós doar para as nossas santas casas. Vamos fazer isso. Ah, meu Deus. Obrigado, minha amiga. Adorei te ver. Adorei falar com você. Muito obrigada. Você sempre enriquece muita gente. E se tudo der certo, eu salvar direitinho a live e tal, vou colocar no meu canal do YouTube, tá? Aí você manda para eu colocar no meu também. Oba, ótimo. Farei isso, tá bom? Um grande abraço. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou. Obrigado. Obrigado a todos vocês. Nossa, 18 mil e tantas pessoas. Isso. Eu desejo que todo mundo se ocupe da melhor forma. Como nós falávamos no início aqui, espiritualidade é muito mais do que religião. E nós precisamos de espiritualidade neste momento. Ocupe a sua mente com bons pensamentos. ocupe o seu coração de bons sentimentos, a sua boca de boas palavras e não guarde dentro de você absolutamente nada que possa ser contrário àquilo que Deus quer para nós, que é a nossa harmonia interior. Que Deus abençoe muito todos nós. Amém. Muito obrigado. Obrigadíssimo. Te amo, viu? Te amo também, com certeza. Também. Beijo. Beijo grande. Tchau.